Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, ontem o pastor Silas Malafaia fez um vídeo defendendo o Bolsonaro no caso das joias E eu estou desde ontem tentando fazer um vídeo e não estou conseguindo Porque eu estou com dificuldade na captação de áudio Toda vez que eu coloco aqui trechos do vídeo do pastor, o áudio não sai Então eu vou fazer um vídeo aqui reagindo ao que ele falou Mas eu não vou postar o que ele falou aqui não, porque não vai sair, tá? Eu vou só dar um resumo Porque senão eu não vou conseguir fazer esse vídeo O pastor Silas Malafaia, ele fala que o Bolsonaro não teve intenção nenhuma de esconder joias Que foi tudo de maneira legal O que não é verdade, né pessoal? Na verdade, as joias vieram escondidas Eles colocaram as joias dentro de um cavalinho escondido Uma escultura de um cavalo Dentro de uma mochila do assessor do Bento Gonçalves Então se fosse uma coisa legal, pessoal Essa novela teria acabado no mesmo dia Não precisaria ter essa novela toda, oito tentativas de resgatar Nada disso Era só ele ter preenchido um formulário no aeroporto Declarado que aqueles bens eram pro acervo da União Ou seja, era o presente de um presidente Tem um formulário específico pra isso Tanto que o funcionário orientou, né? Esse assessor do ministro E pronto, tinha acabado a novela Olha, isso aqui vai pro acervo público Mas não foi o que aconteceu Em oito tentativas, eles não quiseram incluir essas joias no acervo público Então se eles trouxeram escondido e não quiserem incluir Isso demonstra o que? Que ele tinha a intenção de ficar pra ele essas joias Porque isso aqui podia ser resolvido em cinco minutos Só preencher um formulário, pronto Tanto que o Bolsonaro aqui, ó Ele fez oito tentativas de liberar Ó, oito E em nenhuma dessas oito tentativas Eles quiseram incorporar essas joias de 16.5 milhões No acervo público Isso aqui podia ter acabado no primeiro dia E outra questão que o pastor aqui omite no vídeo dele É que o Bolsonaro admitiu que ficou sim com joias Porque foram quatro presentes que os árabes deram pro Bolsonaro Mas árabes generosos, né, pessoal? Eu deveria ter mais seguidores árabes aqui no canal Eu acho que eu vou mudar o canal Fazer um canal analisando o Alcorão Pra ver se eu consigo uns amigos generosos, assim, né? Porque presentinhos de milhões de reais, pessoal Pelo amor de Deus Aqui, ó Bolsonaro admite ter ficado com um dos conjuntos de joias Enviado pelo governo da Arábia Saudita O ex-presidente afirmou que incorporou ao seu acervo privado Aqui, ó Acervo privado, não da União O estojo com caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras E uma espécie de rosário Um rosário islâmico Ele negou a ilegalidade Disse que seguiu a lei Como, segundo ele, sempre fez As declarações foram dadas à CNN Brasil Então ele incorporou ao acervo pessoal dele Ó, privado Isso aqui é meu Sendo que é proibido O TCU determinou que presentes Ou valores acima de mil dólares Tem que ser decretado Como acervo público, não privado Ou então a pessoa tem que pagar um imposto Correspondente a 50% do valor No caso daquela joia Seriam 8 milhões aproximadamente Mas o Bolsonaro não Ele incorporou o acervo privado dele Indo contra a decisão do TCU Tanto que agora o TCU está pedindo Que o Bolsonaro devolva as joias E o Bolsonaro está sendo aconselhado Por aliados a se antecipar Ok, ó O Tribunal de Contas da União Deve determinar a Jair Bolsonaro Que devolva as joias que foram dadas a ele De presente pelo governo da Arábia Saudita O ex-presidente da República Tem sido aconselhado Diante do inevitável A se antecipar E desistir de ficar com os mimos luxuosos Até porque isso aqui configura Crime de peculato Peculato é um tipo de crime Contra a administração pública Tipificado no artigo 312 do Código Penal Lei 2848-40 Ele ocorre quando um funcionário público Apropria-se ou desvia Em favor próprio De dinheiro Valor Ou qualquer outro bem móvel Que se encontre em posse do funcionário Em razão do cargo O que que tá dizendo aqui O Bolsonaro era presidente da República Então ele ganhou aqueles presentes Em função do cargo de presidente Mas aquele bem não é dele Aquele bem é da União Porque ele só tava ocupando Um cargo temporário Como presidente da República Então ele tinha que colocar No acervo da União E não no acervo pessoal Porque senão ele tá se apropriando Em favor próprio De bens que não são dele Tá Isso configura crime Aí no vídeo aqui do pastor Ele mostra aqui o ofício Do Bento Gonçalves Esse ofício pessoal Que o pastor mostra ali É esse daqui Ele lê só o finalzinho Deixa eu ver se eu consigo ler aqui Pra vocês verem Que fala assim Considerando a condição específica Do ministro Representante do senhor Presidente da República A inviabilidade de recuso Ou devolução imediata Dos presentes Em razão das circunstâncias correntes E os valores histórico Cultural e artístico Dos bens ofertados Faz-se necessário Imprescidível Que seja dado ao acervo O destino legal adequado Mas ele não fala Que qual é o destino legal adequado Então o pastor Malafaia Omite isso Porque se isso aqui Fosse uma prova Como o pastor fala De que o Bolsonaro é inocente Então a receita Teria liberado Mas eles não liberam Na verdade No outro ofício Desse mesmo ministro Aqui ó Olha o que ele diz aqui Na parte vermelhinha Eu vou ler só um pedaço Pra vocês Eu vou ler só um pedacinho Reino Unido Da Arábia Saudita Enquadram-se na condição De encaminhamento A Estigade Para análise Quanto à incorporação Ao acervo privado Do presidente da república Ou acervo público O que ele está falando aqui Que eles iam decidir Se aquilo ia ser incorporado Ao acervo privado Ou acervo público Só que isso aqui não existe Tinha que ser incorporado Ao acervo público Porque não é um presente Privado do presidente Ele estava só Como funcionário público Executando a função De presidente da república Então isso que o Malafaia Fala aqui Que é a maior prova Da inocência do Bolsonaro Na verdade é o contrário É a maior prova De que ele não é inocente Porque se ele fosse inocente Eles teriam preenchido Um simples formulário E falado Isso aqui vai ser incorporado Ao acervo público Simples Não esses ofícios bobos aqui Cheio de carteirada Cheio de narrativas E marabalismo Pra tentar liberar E aí o pastor Malafaia Ele vem com aquela velha cartada E o PT? Ó Polícia Federal encontra cofre Com presentes ganhados por Lula Na presidência E aí vem aquela velha história Do crucifixo Que eu já falei aqui no canal Umas 500 vezes O crucifixo é do Lula Pessoal Até o Deltan já admitiu Digite aí Intercept No Google Que vocês vão ver Que o crucifixo Foi dado pro Lula E a Polícia Federal Gastou tempo e dinheiro Tentando investigar E prender o Lula Por um crucifixo Que já era dele Tanto que o próprio Deltan Delaial Admitiu É do Lula O crucifixo era dele E esse cofre aqui Que o Malafaia Tá falando aqui Com joias E não sei o que Isso aqui é os presentes Que o Lula ganhou Quando era presidente E nessa época O TCU não tinha decidido ainda O que que eles deveriam fazer Então o TCU depois decidiu E colocou um limite De mil dólares Que era o máximo Que podia ficar com o presidente De presente E o que passasse disso Deveria ser devolvido Incorporado ao acervo público Então quando houve a decisão O que que o Lula fez? Ele pegou e devolveu tudo Só ficou com aquilo Que era pessoal Quer ver? Cadê? Aqui ó Ó Lula devolveu 559 presentes Incorporados ao acervo pessoal E pagou Por itens desaparecidos Então ao contrário do Bolsonaro Quando houve a decisão Do TCU Ele devolveu os presentes Que ele não podia ficar E aqueles que ele podia ficar Pagando a metade do imposto Ele pagou E ficou pra ele Simples Seguiu a lei E esse aqui é o cara Que os bolsonaristas Acho que é o maior ladrão Do Brasil Ele devolveu Todos os presentes Tá bom? E aí depois ele vem Com aquele papo de mamata Não porque a mamata Porque acabou a mamata Da imprensa Esses jornalistas Canalhas Medíocres Acabou a mamata Na verdade não acabou a mamata Né pessoal Na verdade o que eles falam Aqui de mamata Da Rede Globo Ela só mudou de mão Né Porque o Bolsonaro Ele começou a investir Em Jovem Pan Record SBT Todas essas emissoras Com o nosso dinheiro Em detrimento da Globo Aqui ó Tanto que tem a matéria aqui ó Aqui só uma pra vocês verem ó Bolsonaro pagou 915 mil Por 4 elogios De ratinho A reforma da Previdência Aqui ó Bolsonaro usou dinheiro público Pra comprar apoio dos outros Entendeu esse papinho De que acabou a mamata Só o bolsonarista Que acredita nisso Que bolsonarista Não tem senso crítico Mas isso aqui não é verdade Tanto que no último ano Do governo Bolsonaro Ele chegou a triplicar As verbas pra Globo Verba de comprando horários Na Rede Globo Pra propaganda Porque a Globo Tem mais audiência E ele queria ganhar as eleições Então esse papinho De que acabou a mamata Isso aí não existe Primeiro que não é mamata O governo ele tem direito De comprar sim Publicidade em emissoras públicas Globo, SBT, Record Então não é bem mamata Segundo que o Bolsonaro Fez o mesmo Só que em vez da Globo Ele fez com a Record Do Edir Macedo E com a SBT Tanto que aquela emissora pública Ela é a EBC O Bolsonaro comprou Várias novelas velhas Da Record Por valores milionários Do Edir Macedo Então essa história De que acabou a mamata Não sei o que Isso aí É só papo do pastor Isso aí não é bem verdade E por fim pessoal Eu acho engraçada Essa defesa do Malafaia Que ele faz aqui Mesmo com prova Evidência Tem o depoimento Do ministro Beto Gonçalves Tem as imagens Lá da câmara Lá do aeroporto Tem tudo gravado Tem esses ofícios Aqui que ele mostra Onde os próprios ofícios Mostram que ele tinha Intenção de ficar pra ele Esses objetos E o pastor passa pano E vem puxar a carta do PT E o PT? E o Lula? Bom, primeiro Que se o Lula Tivesse feito coisa errada Isso não justificaria O Bolsonaro fazer Ou o Bolsonaro Não é diferente do Lula Não é pra isso Que votaram no Bolsonaro Pra ele fazer um governo Mais honesto Aí além de não fazer Um governo honesto Ele tenta justificar Dizendo que o Lula Fez também Não adianta Chega a ser até meio ridículo Mesmo que eu seja julgado Por exemplo Por ter roubado uma carteira Eu chego pro juiz E falo Ah, o meu vizinho roubou o banco Justifica o meu roubo? Claro que não E segundo Que isso aqui é baseado em mentiras Que nós já falamos Foi tudo devolvido Foi tudo devolvido Foi tudo feito legalmente Não teve nenhum problema Entendeu? Mas mesmo assim O pastor puxa a carta da mentira Pra defender Quem ele gosta Que ele tem preferência Que no caso é o Bolsonaro O que lembra Esse versículo aqui da Bíblia Além do falso testemunho Aqui em Isaías 5 Diz assim Ai dos que ao mal Chamam ao bem E ao bem mal Que fazem das trevas luz E das luz trevas E fazem do amargo doce E do doce amargo Ai dos que são sábios A seus próprios olhos E prudentes diante de si mesmo Ai dos que são poderosos Para beber vinho E homens de poder Para misturar bebida forte Ai dos que justificam Ao ímpio Por suborno E aos justos Negam a justiça Fica então Versiculozinha Para reflexão Ai dos que justificam Ao ímpio Por suborno E aos justos Negam justiça Tá bom pessoal? Paz a todos